E aqui a gente vai enfrentar o William Birkin, que eu vou enfrentá-lo na faca. O maluco é brabo. Vamos na vida louquice. É um mito, é um mito! Fala aí, galera! Beleza? Quem fala aqui com vocês é o Max. E galera, é o seguinte, estou aqui novamente a convite da equipe de Xbox Brasil e dessa vez trazendo uma gameplay de Resident Evil 2 pra vocês, rapaziada. Dessa vez eu vou dar algumas dicas de como você pode andar em Raccoon City tão tranquilamente que vai parecer que você está dando um passeio no parque. Você não vai ter mais medo de Mr. X, de Licker, de Zumbi, de mais nada. Então senta aí, rapaziada, e bora jogar esse jogo maravilhoso. Vou colocar aqui, lembrando, gente, que essa aqui é a versão reimaginada de Resident Evil 2, né? A galera chama popularmente de remake, mas a Capcom utiliza o termo de reimaginada, que é uma nova versão do clássico Resident Evil 2. Vou colocar aqui, novo jogo, e bora com a Claire. Simbora, rapaziada! Modo padrão, e vamos que vamos! Então é o seguinte, galera. Já vai deixando o seu like aí, já é do início. Se inscreve no canal do Xbox Brasil caso você não seja inscrito. E nesse vídeo aqui, rapaziada, eu vou cortar as cutscenes porque a ideia é dar dicas pra vocês e não focar na parte de história, tá? Então basicamente esse aqui é o início do jogo. Eu vou mostrar pra vocês como vocês podem esquivar dos zumbis, como por exemplo aqui no início, ó. Já vamos deixar esse zumbi pra trás. Bora pegar a chave aqui. Principalmente inimigos como Licker, Mr. X ou Mr. X, né? Dependendo de como você gosta de chamá-lo, viu? Já demos um jibre ali no nosso querido amigo. Bora abrir a porta. E basicamente, galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui, ele é mais voltado pra dois tipos de jogadores. Basicamente todos, né? Mas que seriam os jogadores que estão iniciando agora em Resident Evil. Então vão ter algumas dicas que vão servir pra essa galera que tá iniciando. E também pra aquele pessoal que tá querendo pegar algumas conquistas, algumas coisas mais complicadas. Que já tá jogando, que já zerou uma vez. Que eu vou dar algumas dicas mais avançadas. Então fiquem ligados aí que vai ter dica pra todo tipo de player. Basicamente, eu indico pra que se você está zerando pela primeira vez o jogo, Eu acho que não é interessante você fazer tudo que eu vou fazer aqui. Porque é legal que você explore bastante o cenário, pra você pegar bastante item e coisas desse gênero. No meu caso aqui, como eu já estou bem acostumado, já conheço o cenário, já sei o posicionamento dos itens, dos inimigos e tudo mais. Eu vou meio que deixar alguns itens pra trás, coisas desse gênero. Mais focado realmente na parte das dicas. Então vamos lá, gente. Essa parte inicial aqui a gente vai ignorar todos os zumbis, porque uma coisa muito importante em Resident Evil É você fazer um bom gerenciamento de recursos, ou seja, você não gastar muita munição, não gastar muitos itens de curas e coisas desse gênero. Então já vamos aqui pro lado. Chegamos no hall principal aqui da delegacia. Vamos seguindo em frente. Essa parte aqui não tem muito segredo. E eu acho que muita gente, na verdade, eu tenho certeza absoluta de quem já jogou o jogo, tem um pesadelo maior, que é o Mr. X. A gente vai até a localização dele, a gente vai enfrentar um chefe também, que é o William Birkin, fase 1. Eu vou tentar enfrentá-lo somente utilizando a faca pra mostrar pra vocês que é possível vocês conseguirem guardar bastante recurso. E vez ou outra, gente, eu vou dar uma pausa na gameplay, como aqui, por exemplo, que é pra exemplificar pra vocês o que fazer em determinados momentos. Eu vou ter que dar uma pausazinha pra poder explicar aqui, senão a parte que vai acontecer é muito rápida. No caso aqui é o seguinte, muitas vezes no jogo um zumbi vai estar tentando entrar na porta, ele vai estar forçando a porta. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai se posicionar em frente à porta. Assim que ele abrir, a gente passa por ele. Assim a gente economiza munição ao mesmo tempo que a gente não toma dano. Aqui eu vou fazer mais uma driblada aqui pela direita. Já evitando o gasto desnecessário de munição também. Vamos seguindo em frente aqui. Lembrando, gente, que como eu falei pra vocês, eu já estou muito acostumado com o jogo, né? Eu faço speedruns, inclusive, que é você zerar o jogo o mais rapidamente possível. Vamos excluir aqui, ó. Sempre que tiver um item com aquele ícone que você já usou ele o máximo de vezes, descarta pra você liberar espaço. Vamos abrir aqui. Beleza. Aí como eu falei, se você está zerando pela primeira vez, explora tudo, cara. Explora tudo, pega todos os itens que você achar necessário. Tem uma plantinha aqui, uma munição aqui à esquerda. No meu caso, eu vou seguindo direto aqui. Se você já está em uma segunda zerada ou numa terceira vez que você está zerando, que você está pegando conquistas, né? Tem várias conquistas que envolvem você zerar de uma forma mais rápida, utilizando menos passos. Inclusive, tem uma conquista que você tem que zerar dando menos de 14 mil passos. Ou seja, você tem que passar a conhecer bastante o caminho que você está fazendo. É interessante você pegar essas dicas aqui que, com certeza, vão te ajudar bastante. Vou ignorar aquele amigão ali. Lembrando que a gente está jogando no modo normal de dificuldade, tá, gente? Aqui vai mais uma dica, caras. Existem, basicamente, dois modos de você passar por um zumbi como esse aqui, sem gastar muita munição. Uma é utilizando uma técnica no qual você vai até próximo a ele, se afasta, ele tenta te pegar e você passa direto por ele. Eu vou fazer isso mais pra frente. Esse aqui está numa escada, não é interessante fazer isso. E a outra é você dando um tiro bem no meio da cabeça dele. Se você der um tiro nessa região da cabeça aqui, ele vai ficar estunado, ele vai ficar atordoado e você consegue passar. Então, mirou, atirou, passou. Basicamente, você consegue fazer isso com a maioria dos zumbis no jogo. Aí, mais uma vez, evita de você ficar gastando munição desnecessária. Vamos colocar essa chavinha aqui, beleza? Vai passar o nosso amigo Licker ali na janela, que mais pra frente também eu vou mostrar pra vocês uma forma interessante de evitá-los. Vamos sair por aqui. Eu estou fazendo um caminho bastante encurtado, tá, galera? Pra que a gente possa... É... Agilizar o processo pra eu mostrar pra vocês o máximo de coisas possível. Esse zumbi não vai implicar com a gente. Dá pra gente abrir a porta aqui tranquilamente. Beleza. Já vou pegar um medalhão aqui. A gente precisa dos três medalhões pra gente poder acessar uma outra área ali, que também a gente vai chegar logo, logo. Vamos colocar o código aqui. Beleza. E vamos seguindo em frente, rapaziada. Eu sei que muita gente tem bastante dificuldade, inclusive, no que eu falei de gerenciamento de itens. Eu acho que é o principal, assim. A galera gasta, mas gasta bonito mesmo. Tem vezes que eu gosto de jogar, tipo, matando tudo, sabe? Metendo bala mesmo pra brincar, até pra você testar as armas e tudo mais. Mas é legal também que você saiba evitar os inimigos caso haja a necessidade. Então vamos pegar aqui. Beleza. Lembrando que eu tô cortando as cutscenes, gente. Porque o nosso foco aqui não é a parte de história, tá? É realmente a parte de dicas. Eu tenho que esperar esse... Esse rádio acabar aqui. Beleza. Vamos cortar essa corrente. Vamos torcer pra que o zumbi não esteja aqui na frente, ó. Porque esse jogo existe um fator de aleatoriedade. Nem sempre os zumbis estão nas mesmas posições. Então é importante você prestar atenção. Aqui nessa sala a gente vai pegar este item. E aqui a gente vai pegar este item. Mais uma vez, ignorando nossos amigos zumbis. Que não nos oferecem tanto risco assim. Se a gente souber lidar com eles. Então, bora colocar aqui. Abrir a porta. É importante que você mire 15 vezes aqui nessa parte. Brincadeira, gente. Não precisa fazer isso. E agora a gente vai dar uma outra volta pra gente pegar os outros medalhões. E pra gente poder pegar também o explosivo. Pra gente acessar a parte de cima e pegar o último medalhão. Aqui você pode optar por passar pelo canto da parede aqui, ó. Porque senão o corpo cai em você. Mais um zumbi aqui à esquerda que será ignorado. E aqui à direita, cara. Vai ter um zumbi que ele pode me pegar. Dependendo da posição que ele tiver. Tiro na cabeça. Passou. Beleza. É importante sempre você manter a calma, gente. Resident Evil. O erro de muita gente é você ficar muito desesperado. Porque realmente, né. A gente tem uma junção de vários fatores aqui que deixam a gente desesperado. Deixa eu descartar esse item aqui também que já teve todo o seu uso feito. Mas se você conseguir manter a calma, visualizar bem o cenário, o que você tá fazendo, você consegue se dar bem no jogo. Ó, esse zumbi, por exemplo, ele tá caindo, ó. Dá tempo de passar por ele. Essa zumbi aqui também, ela fica um tempo inativa. Dá tempo de passar por ela. Vamos utilizar aqui, ó. A nossa manivela. Vamos abrir um novo caminho. E aí, rapaziada. A gente vai dar de cara com o Licker. Eu vou entrar direto aqui. Eu não posso olhar muito pra ele. Porque senão ele vai me atacar, ó. Mas é aquela criatura que tá ali em cima, ó. Eu vou entrar direto aqui pra ele não me atacar. E ele tem um truque, digamos assim, bem interessante. Deixa eu combinar a bateria aqui. Pronto, temos o detonador preparado. E aí é o seguinte, rapaziada. O Licker, ele é uma criatura cega. Então, se você fizer movimentos sutis e não fizer muito barulho, ou seja, basicamente você andar, ele não vai te ouvir. Ele não vai te perceber, no caso. Então, ó, você pode ir andando calmamente que você vai passar por ele. Claro que você não pode tocar nele, né? Você não pode encostar nele. Porque aí ele te percebe. Fora isso, quando tiver um Licker em uma posição como essa que a gente passou ali, você pode passar caminhando tranquilamente. Se você correr, ele vai te perceber. Então, vamos colocar aqui. Beleza. Ok. Segundo medalhão. Aqui na frente eu vou mostrar pra vocês uma outra situação que a gente pode utilizar também. que é aquele outro drible que eu falei. A gente vai até o zumbi, volta rápido na hora que ele der o bote na gente e aí a gente passa direto por ele. É um drible um pouco arriscado. Eu não aconselho você a tentar isso se você não estiver acostumado. Eu que estou acostumado já tenho uma certa dificuldade de fazer. Mas vamos lá. Vamos tentar. Você vai pra frente. Quando ele te ataca, passou. Basicamente é isso. Não é um drible muito simples. Mas quando você está em um local que talvez você não tenha tempo de atirar nele, ele pode servir pra você se desviar. Aqui tem uma outra coisa interessante, gente. Vamos pegar aqui o nosso extensor de inventário. Basicamente uma pochete. Uma pochete que aumenta dois slots de inventário aqui. E aí é o seguinte, rapaziada. Eu vou colocar aqui o detonador e ter um pequeno truque pra gente ter uma saída mais tranquila dessa área. Que é o seguinte, você bota o detonador e ao invés de você esperar aqui dentro dessa própria sala, você sai da sala. Aguarda um segundo aqui, porque caso você não faça isso, esse armário aqui à minha esquerda, ele vai cair e bloquear a saída da porta. Então esse é um esquema que você faz pra evitar que esse armário caia. Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Beleza. Ok. Nosso terceiro medalhão. E agora a saída daqui é um tanto quanto com turbada, porque o leaker que está ali fora, ele já está totalmente ativo. Então não adianta eu passar muito lentamente. Eu vou ter que passar correndo e torcer pra que o zumbi que estava ali não tenha caído no chão. Porque caso contrário, a gente vai tomar um hit. Ele caiu. Vou tentar dar a volta por trás dele. Deu certo. Mas no momento delicado em que eu vou descer a escada, vai ter alguns zumbis aqui. Me atacaram. Passei correndo. É, galera. Parece difícil, né? Parece que... Talvez você não vá conseguir fazer isso. Mas com a calma o suficiente, com um pouquinho de treino também. Eu garanto pra vocês que vocês, não só nesse Resident Evil aqui, mas basicamente boa parte dessas dicas que eu estou dando servem pra qualquer Resident Evil que você vai jogar. Utilizei aqui a chave pela última vez pra gente poder descartar. E aqui a gente vai enfrentar o William Birkin pela primeira vez. Eu vou pegar um item de cura. Não vou pegar esse não. Vou pegar esse spray aqui. Porque eu vou enfrentá-lo na faca. O maluco é bravo. Vamos na vida louquice. É um mito. É um mito. Então eu vou levar um spray pra garantir a nossa sobrevivência. Bora usar aqui os três medalhões. E já já a gente chega nele, minha gente. Mr. X ou Mr. X. Como é que vocês chamam ele, gente? Coloca aqui nos comentários. Como é que você chama o Mr. X ou o Mr. X? Que dá na mesma, né? Na verdade. Mas aqui tem gente que chama de um jeito e tem gente que chama de outro. Vamos lá. Aqui embaixo a gente vai encontrar uma granada que eu vou pegar por via das dúvidas. Porque nem sempre dá pra gente finalizar ele só na faca. Então eu vou pegar uma granadinha aqui só pra garantir mesmo caso alguma coisa dê errado. Vocês estão percebendo o quão pouco de recursos eu estou utilizando até agora? Como, por exemplo, eu ainda não peguei nenhuma munição. Essa é a primeira granada que eu pego. Estou com duas facas aqui que inclusive são armas muito fortes. Diga-se de passagem. A faca nesse jogo realmente é bastante forte. E aqui a gente já vai dar de cara com ele. Mais uma vez, gente. Só lembrando que eu estou cortando os cutscenes pra você que de repente pulou uma parte do vídeo. Somente porque a gente não está focado no fator de história aqui do jogo. E sim na parte de dicas, tá? Aproveita esse momento de paz. Deixa o seu like e se inscreve no canal do Xbox caso você não seja inscrito. E vamos lá, gente. Faca nele. Ele começa um pouco atordoado. Dá o máximo de facadas possível. Ele vai me acertar inevitavelmente. A gente continua o trabalho aqui. Continua. Se a gente conseguir stunar ele, seria perfeito. Olha, ele já botou o olho ali pra fora. Essa parte do braço dele ali tem um... Vamos continuar. Vamos continuar. Me pegou. Beleza. Eu vou descartar uma faca nele. A gente tem mais uma. Que é a que eu vou continuar... Foi. Foi. Matamos ele só na faca, minha gente. Matamos não, né? Porque ele ainda continua vivo. A gente só passou desse estágio dele aqui só na faca. Beleza. Não tomamos dano porque eu utilizei aquela faca pra me livrar dele. Que é um item que a gente pode usar como defesa. E ainda temos uma faca completa aqui. Dá um pouco de adrenalina? Dá um pouco de adrenalina. Economizei muita munição? Economizei muita munição. Então, mais uma vez, gente, aconselho que caso esteja jogando pela primeira vez ou alguma coisa assim, de repente até a sua segunda vez, caso você ainda não esteja muito habituado ao game, vasculha todo o cenário. Tem muita munição aqui. Tem muitos itens de cura. Pega tudo que você tem pra pegar e segue em frente. Vamos lá. Agora a gente vai chegar nele, minha gente. O Mr. X. Mas antes, ainda temos mais um desafio bem complexo. Que são alguns leakers. Bora, Cléia, bora. Tem que esperar a ponte ficar completamente feita. Os leakers que a gente vai encontrar aqui agora, eles estão em uma situação um tanto quanto diferente daquele outro que a gente encontrou agora há pouco. Vamos pegar mais uma pochete aqui. Maravilhosa. Fashion. E agora a gente vai ter dois leakers na mesma sala. Eu vou tentar passar por eles daquela maneira que eu falei, que é andando. Provavelmente na ida eu vou conseguir passar andando, mas na volta eu vou ter que tentar correr. E a gente pode tomar um dano bem alto. É um risco que eu vou ter que correr aqui com vocês. Vamos lá, vamos seguindo aqui. Chegamos ao estacionamento. O leaker passou pra lá. Nessa sala vão ter dois leakers. Um aqui à minha esquerda. Que não é 100% de chance dele não me pegar, gente. Ó, não me pegou. E vai ter mais um aqui em cima. A minha esquerda também. Consegui. Pronto, a nossa saída tá garantida. Infelizmente, na volta não vai dar pra eu fazer isso. Porque os dois já vão estar em atividade. E vão estar de frente com a Claire. Não vai ter como a gente escapar. Aí eu vou ter que tentar correr. Bom, vamos lá. Vamos pegar a chave aqui. Nessa sala, assim que você pega a chave, os zumbis ficam ativos. Então vamos sair daqui o mais rapidamente possível. Dá tempo de passar. E aqui, minha gente, é na sorte. Não tem muito o que fazer, não. Abriu. Vou tentar passar pela direitinha aqui. Passei. Passei por um. Passei por dois. Ainda posso tomar um hit aqui atrás de mim. Vamos tentar passar rápido. Dribblei. Dribblei. Cheguei a engasgar. Posso respirar um pouquinho, gente? Vocês dão licença? Tá bom. A minha direita tem um leaker na parte de cima. Tem um truquezinho pra gente não ser pego por ele, que é o seguinte. A gente manda um moonwalk aqui, ó. Ele passa e você corre. Ai, ai, ai. Ele vai pular de novo. Mais um driblado com sucesso, meus amigos e amigas. É, minha gente. Então, até agora, a gente tá safe, hein? A gente tá safe. Vamos abrir essa porta aqui. Acionar aqui o elevador. Então, basicamente, vocês estão percebendo aí como a calma, a atenção e o conhecimento como que funciona a movimentação dos inimigos ajuda com que a gente possa fazer essa economia de recursos. Claro que, provavelmente, se você for tentar isso que eu fiz tudo aqui pela primeira vez, talvez você não consiga tudo. Mas, se você já conseguir uma parte, né, utilizar uma parte desse, dessas dicas de você não gastar tanta munição à toa e tudo mais, com certeza vai te ajudar muito quando você estiver mais avançado no jogo. Então, vamos pegar essa chave aqui que vai ser necessária pra gente passar pela porta. Ok. Alguns itens aqui em Resident Evil 2, eles não podem ser utilizados diretamente, como essa chave aqui, ó. A gente percebe que ela tá dentro de um quadro, na verdade, né? Então, é sempre importante que você pegar um item e você dá uma olhada nele, você dá uma examinada, vê se tem alguma coisa a mais. Então, a gente vai liberar a chave aqui e a gente pode utilizá-la na porta. Beleza. Aqui em cima a gente vai encontrar uma outra situação com um pouco de risco, que vão ter dois zumbis dentro dessa sala aqui, a gente precisa circular bastante nela. Então, o primeiro zumbi, calmamente, eu vou dar um tiro na cabeça dele aqui. Vamos entrar. Pegar mais uma faca que tá aqui no manequim e pegar a nossa primeira peça da engrenagem, que, na verdade, nesse momento aqui eu nem necessitaria de pegar, porque eu não vou até a parte da engrenagem, mas eu tô pegando pra vocês já terem a manha dessa área aqui. Aqui tem um outro trecho que ele é um pouco arriscado, mas como eu tô com uma faca aqui extra, né, que a gente pode usar essa faca aqui como item de defesa, eu vou arriscar passar direto pra ver. Caso a gente seja pego, não tem problema. Aqui atrás de mim tem uma zumbi vindo à minha direita, e aqui à minha direita à frente tem um outro zumbi. Eu vou acionar esse mecanismo aqui pra gente poder seguir. E aqui eu vou tentar driblar ela pra direita, conseguir. Ela errou! E agora é a hora, meu caros amigos e amigas, eu sei que muitas pessoas têm um certo medo excessivo do Mr. X, e eu vou mostrar pra vocês como vocês podem parar de ter medo dele e tratá-lo como um amiguinho praticamente íntimo. Vamos lá, minha gente, a gente vai encontrar aqui o Mr. X. Primeira coisa que você faz é tirar o chapéu dele, porque tem uma conquista de você tirar o chapéu dele. Aí aqui é o seguinte, gente, basicamente a gente tem duas maneiras de você poder ludibriar o Mr. X, dar uma driblada nele sem gastar munição à toa, porque não vale a pena você gastar munição nele. Primeiramente ele tem o corpo totalmente blindado, ponto fraco seria somente a cabeça, e você não consegue matá-lo, você só consegue atordoá-lo. Tendo em vista que acertar na cabeça dele não é tão fácil assim. Então, primeira coisa, gente, você pode simplesmente procurar um local mais aberto pra você se desviar dele, como esse aqui, por exemplo. Nunca passe quando ele estiver passando na porta, ele sempre vai te acertar. Então a primeira coisa que você pode fazer é procurar um local mais aberto, que você vai ter espaço suficiente pra dar uma volta nele. Porém, entretanto, existe uma técnica muito mais interessante que você pode usar basicamente em qualquer lugar, que é o seguinte, vocês... Fiquem aqui... Eu vou dar de exemplo esse corredor, vou dar uma pausazinha pra poder explicar melhor pra vocês que ele tá vindo atrás de mim, né, gente? Então é o seguinte, caras. Quando você tá parado, a única ação de ataque dele é te dar um soco. No exato momento que ele começar a te dar o soco, você dá um passo pra trás, o soco vai te errar, né, vai passar na sua frente e você passa por ele. Parece um pouco complicado. Tem uma pequena chance de dar errado, tá, gente? Não é 100% de vezes que dá certo. Mas basicamente é isso, ó. Deu o soco, passou. E aí, como vocês perceberam, você pode usar isso em locais apertados, como esse aqui, por exemplo, ó. Vai na direção dele, deu o soco, passou. Ele vai continuar socando, mas ele costuma bater pra frente. Então você consegue, é... De certa forma, passar bem tranquilamente. Eu vou dar um outro exemplo aqui, ó. Deixa ele me perseguir. Vem cá, filhão. Nossa, cara. Ele dá medo, cara. Eu não vou negar que ele é uma criatura imponente que dá bastante medo. Mas, por exemplo, estamos aqui dentro dessa sala. Não tem saída, né? Provavelmente nesse momento aqui você estaria com um medo absurdo. Mas, como eu falei pra vocês, existe essa maneira de você se esquivar dele. Então você basicamente vai andando devagarzinho, para na frente dele. Assim que ele começar o movimento de dar o soco, você dá um passinho pra trás e passa pra frente de novo. Eu vou fazer mais uma vez aqui um local bem apertado. Aqui, ó. Um corredor que basicamente não tem muito pra onde ir, né? E você pode seguir fazendo isso sempre que ele aparecer. Treina um pouco. O que você pode fazer pra você treinar é deixar um save em um local um pouco antes. Cara, a gente deu uma dribada tão boa nele que ele nem tá vindo. Basicamente é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de seguir o canal do Xbox Brasil. Se inscreve aí e deixa o seu like pra gente. E também um comentário bacana. Deixa um comentário bacana aí se essas dicas ajudaram vocês. Ou irão ajudar vocês. O que vocês acham a respeito disso. É isso aí, rapaziada. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho